E é você que eu quero amar eternamente Encara todas as barreiras que vinha pela frente São uma Romeu e Julieta que superem o nosso amor Eu te amo, pronto e acabou Perdeu a graça, selaram o meu cavalo e pra vaquejada Perdeu o sede, saí pra cá, vou cacetei você comigo Tudo escuro, que era colorido, ficou preto e branco E o meu pobre coração, largado e jogado no chão Ele só quer viver contigo E é você que eu quero amar eternamente Encara todas as barreiras que vinha pela frente São uma Romeu e Julieta que superem o nosso amor Eu te amo, pronto e acabou Perdeu a graça, selaram o meu cavalo e pra vaquejada Perdeu o sede, saí pra cá, vou cacetei você comigo Tudo escuro, que era colorido, ficou preto e branco E o meu pobre coração, largado e jogado no chão Ele só quer viver contigo Mais um sucesso, meu parceiro Flávio Tomjão Asga Menino Falando de amor E o meu dilema de amor E o que eu sinto é só Demo de amor E o meu quase E o amar E vamos lá E o meu